Paz seja convosco! Que bom estarmos juntos mais uma vez para refletirmos no texto da Palavra de Deus e que esses pequenos vídeos possam ajudar você em sua caminhada em direção ao céu. Hoje, eu queria convidar você a lermos Colossenses, no capítulo 1, verso 23, onde Paulo assim escreveu, Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvisteis e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse é um texto singular da Bíblia. Nele, Paulo declara que o Evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Você vai se lembrar que Paulo foi decapitado, martirizado, no ano 67 da Era Cristã. E três anos depois, no ano 70, aconteceu a destruição de Jerusalém, por Tito, aquele imperador romano, o general romano. Interessante que Cristo havia dito que o Evangelho seria pregado a todo mundo e então viria o fim. Paulo disse que o Evangelho, em seus dias, alcançou toda a criatura debaixo do céu. E o fim veio. A destruição de Jerusalém, no ano 70. Agora, a profecia é reaplicada. O Evangelho será mais uma vez pregado e o fim virá. Agora, o fim não será a destruição de uma cidade, mas a destruição desse mundo, porque Cristo voltará. E quando Ele voltar, não ficará aqui nenhuma obra edificada. Cada ser humano, então, receberá sua recompensa. Mas para que Ele volte, o Evangelho precisa ser pregado. Quando eu peço a você para partilhar esses vídeos todos os dias, é para que a mensagem de Deus alcance outras pessoas. E enquanto nós nos preparamos para o céu, precisamos ajudar outros também a se prepararem. Como dizia aquele famoso pregador, se você não está levando ninguém para o céu, nem para lá você está indo. É por isso que eu convido você a partilhar tudo aquilo que você tem aprendido da Palavra de Deus. E como um grande exército, ajudarmos as pessoas a se prepararem para o glorioso dia do regresso de Jesus a essa terra. O Evangelho precisa ser pregado para que Jesus volte. Faça parte disso hoje. Vamos orar por isso? Nosso Pai, ao longo desse dia, queremos ser discípulos teus, mensageiros do teu Evangelho, anunciando às pessoas ao nosso redor que Cristo em breve virá. Pois somente quando esse Evangelho for concluído é que Jesus aparecerá nas nuvens dos céus. Usa-nos, Pai, nesse dia, para a tua obra. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.